Fala galera, tudo bem com vocês? Olha o que apareceu aqui, ó São Paulo Campos dos Goitacazes Leito Cama 49,96 É a estreia Da Nova Itapemirim Com Leito Cama na São Paulo Campos E olha a dupla aqui, ó 50, 186 E o 40, 99,96 São Paulo Campos A nossa esquerda São Paulo Ipatinga A nossa direita E aqui, ó 40, 99,96 Já deu o embarque aqui, ó Alguns passageiros que embarcaram aqui, ó Estão lá em cima, lá O São Paulo Campos A inauguração do momento Hoje, bastante reinauguração da Nova Itapemirim Aqui, ó 20 horas E vamos lá Tá indo aqui, ó Que vai dar pra gente filmar Meus ovos E Patinga tá aqui do lado Mas vamos fazer um registro aqui São Paulo Ipatinga São Paulo Campos, quer dizer, né São Paulo Campos Aqui pro Trem dos Vólogos Sim, Pai Chobans Marca o voo Paradiso G8 Semi-leiter E leito-cama Será que o Gustavo Vai pegar esse carro aí? Nova Itapemirim Paradiso 1800 DD De São Paulo para Campo dos Goitacazes A estreia Ou reestreia da linha para Campos Canal Trimbo Zólogos E Canal Paixão Bus, hein? Aquela parceria Perfeita, hein? Carro de prefixo 40 996 Nova Itapemirim São Paulo Campo dos Goitacazes Campo dos Goitacazes